Bem-vindos a Alta! Vamos jogar Alfredo XIV! Ok, vamos seguir com a quest... É... Ficando quites com Garlemau. Preciso seguir pra essa rota aqui. Bom, parece tranquilo. Acho que... Não sei se tem tantos inimigos hostis. Vamos de Chocobo. É isso aí. Tinha umas quests pelo caminho, já fiz. Mas não as principais. É, tem... Hostios, sim. Vamos tentar evitar... Esses sapos gigantes. Eu tive que matar alguns pra... Uma série de quests. Não me veja. Não me viu. Beleza. Pô, uma quest no meio de uma... Se bem que não é isso que eu preciso... Fazer. Segue a estrada... Tá de costas... A gente passa por trás... É preciso vir aqui. Aí, aqui... Tem alguma... Outra side quest. É... Preciso matar Morbles. Tem um... Só que tem um Fate aqui. Deixa eu matar esse Morble aqui. Aí, temos uma música diferente... Nessa região. Eu... Fui matar esse cara até porque ele não tava no meu caminho. Né? É que já tá uma distância... De caminhada. Vai ter o meu objetivo. Beleza. Morreu. Tem outro Morble. Vamos tentar... Evitá-lo. Deu certo? E já estamos aqui. Cadê? Ali. Destino. Preciso investigar esses... Canos. Checa. Provavelmente vai ter um inimigo. Sim. Um monte. Mas é tudo fraquinho. Nossa. Não vai nem dar muita experiência, provavelmente. Bom, deixa eu ver. Total Eclipse. Termina esse combo. Não causou muito dano, mas... Enfim. É um ataque com efeito de área. É, não tem nada nessa batalha, então vou fazer um corte. Beleza. É... E era só isso. Ou não. Não, peraí. É... 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 O que ele está. Obrigado. Nossa... Pass acabou. Melhor... Voltamos para as nossas estações. É... Passos... Crescem. E ficam, mas... Ficam fracos... Ok, aí preciso falar com o Alphino. Ainda não para acabar a quest. Vamos lá, Alphino. É bom ver você de novo, Luceres. Eu entendo que você conduziu algum reconhecimento. Me diga, o que você foi capaz de descobrir? Então minha filha e os outros estão sem dúvida em Castro Centre. Sua presença assim confirmada, podemos prosseguir com a missão. Enquanto você estava em campo, sei de tomar a liberdade de imaginar um plano de ação. Peço só os detalhes para ele. Bom trabalho, Luceres. Como Alphino já disse, temos um plano para resgate. O básico não mudou. Nós nos disfarçamos como soldados espirais e filtramos o forte. Glau Mu está procurando por jeitos de encontrar armaduras magitec. No meio tempo, eu preciso de sua ajuda para preparativos. Minha filha e os outros estão contando conosco. Não vamos deixá-los esperando. Enquanto Glau Mu vai fazendo seu plano, precisamos fazer nossos próprios preparativos. Não seria bom se os espirais descobrissem que temos uma falta de armadura. Para prevenir isso de acontecer, eu vou fazer um dispositivo para atrapalhar as comunicações. A explicação é um pouquinho técnica, então fique comigo. Forças espirais se comunicam a distância via ondas eletromagnéticas. De maneira simples, vozes são carregadas no trovão etérico que permeia o ar. Agora, os cristais corruptos ao oeste foram vistas amplificando essa energia. Ao fazer uso dessa propriedade, podemos ser capazes de abafar as vozes imperiais. Para ser um lugar que temos amplificação suficiente, devemos identificar o mais potente cristal entre os clusters. Para isso, eu preciso que você vá lá e use esse dispositivo para tomar leituras. Vou marcar no mapa. Ou, e para que você saiba, plasmides são atraídos pela energia do cristal. Não seja surpreendido se você encontrar alguns. Ok, tem uma outra quest aqui que surgiu. Que não tem nada a ver. Quer dizer... Limpia o cerro do ouvido, porque... Eu quero que você faça isso para nos prepararmos. O plano... Para que você entre em cassocentre... Está... É... É entrar como caras imperiais. Isso aqui não é com esse principal, mas se tem a ver, então vamos. Mas um disfarce é mais do que roupas que você está vestindo. Você tem que agir. E... No mínimo, você precisa saber como... É... Fazer uma saudação imperial com o Vicente. Primeira, as expressões são tudo, como dizem. Eu poderia ensinar você como fazer a saudação? Claro, mas é melhor você aprender do Expert. Então, para que... Você chegue perto de cassocentre... E... E observe os periéis fazendo isso. Ok, é isso aqui. É longe. Perto de cassocentre. E... O que eu preciso... Um pouquinho mais perto. Bom, vamos lá. Nem precisava de chocobu, mas... Vamos lá. Até agora. O que é... É bem perto, meu. Dá pra cortar caminho por aqui? Dá, mas... Cuidado com os inimigos... Eu acho que eu já cheguei. Então já desce de Chocobo Espero que a gente tenha que enfrentar inimigo A cada Desse lugar aqui Bom Já começou mal Clasmo E aí se tiver repetido Provavelmente vai ter Eu corto as outras batalhas Eu sempre gosto de mostrar Pelo menos uma batalha de cada inimigo Pronto Vamos ver Próximo Parecia que tinham aqui Mas não estou vendo nada Deve ser do outro lado Dessa rocha aqui Bom Temos Outro aqui Eu vou precisar matar esse Nyx aqui Pra que ele não interfira É de preferência eu vou enfrentar o inimigo de cada vez Se é que eu vou enfrentar o inimigo Talvez eu não enfrente Pronto Pronto Eu acho que eu deixei passar um E? Ah Beleza Eu vou enfrentar Inimigo toda vez Não Acho que não tem Nenhum inimigo aqui Nenhum Negócio pra checar Deve ser Do outro lado Aqui dentro Subindo Talvez É Acho que é aqui mesmo Opa Aí eu caí Ah Mas era pra cair mesmo Beleza E aí inimigo? Não Out Agora vamos lá Aqui tem mais um Com inimigo Sem inimigo Maravilha Assim Melhor ainda Será que É vindo aqui? Não Não é Vindo aqui Tem um Nyx Ó Vamos ver Acho que aqui eu tô bem longe Do Sapo É Não usei Usa Ah Aí Pra compensar Eu vou enfrentar vários Então deixa eu fazer um corte Ok É Deu problema Porque eu vejo outro Nyx Mas vamos ver Nossa É longe Mas vamos lá Já que tem alguma relação Com a quest principal Ou talvez seja até Parte da quest principal Só não é Agora Ah O cara virou Mas não me viu Bom Escapei de boa Agora hein Agora vamos lá Pelas costas Desse Nyx Tem um mood pop So far so good Atrás esse mood pop Me viu Filha da mãe Acho que eu não mostrei Então eu mostro Esse mood pop Talvez eu tenha mostrado Mas Já faz um tempo Desde os últimos vídeos Então Não saberia dizer Eu sei que já enfrentei esse cara Antes E o cara me pegou Com o efeito de área É Não tem muito tempo Pra fugir É pronto Morreu Aí já é aqui É ali ó Tem bastante guarda Vou tentar filtrar Ah me viu Não tem problema 46 Tranquilo Eu preciso chegar em 49 Relativamente breve Mas eu acho que Com as quests Que eu estou fazendo Vai dar tranquilo Ainda tem outras Pra cumprir Mas é mais pro outro lado Mais pra cá Pronto Pronto Vamos lá Espero que ninguém Tem me visto Agora vai ter inimigo Chega mais Vem pertinho Ah o cara não quer Ficar pertinho Bom é só Não juntar muito Mais galera Que tá bom Ih Esse cara vai demorar Nossa Eu tô apanhando forte Aqui Melhor me Preocupar agora Me defender Que Esses caras Têm que bater forte Dá um shield bash Não should swipe Pronto Ai Ou levei um stun Também Galera Acho que sim Mas sim Spirit with twin Nem vai causar muito dano Dá um shield bash É Tá tranquilo É só esse cara Não se curar Que Vai dar tudo certo Morreu Beleza Destino Nada a reportar Senhor Recebemos um aviso anônimo De que forças Surgentes São próximas Devemos redobrar Nossa vigilância Vou recomendar Que as patrulhas Sejam aumentadas Ok Ok Aí Vamos voltar Entregar essas duas quests Ah É parte da quest principal Sim Aqui Meio que se divide Você pode Poder fazer Tanto uma Quanto a outra Eu imagino Bom então Vamos entregar Essa aqui Primeiro Com glaumun Então você Aprendeu a Saudação imperial Não não Melhor você Não demonstrar Eu Sou capaz de Voar no seu pescoço Eu já cheguei o seu crânio Eu vou Tomar sua espada Sua Palavra Não tem nada Para mim Aqui Bom Pega qualquer coisa É isso aqui Eu vou Assumir Que é da Quest principal Também Você é chamado De Lucerys Euroha Certo Eu ouvi Que você Só luta Do meu amigo Glaumun Como companheiro Aventureiro Filho de Orza Eu gostaria De oferecer Minha ajuda De forma a infiltrar Em castrocentre Você e seus camaradas Devem se disfarçar De soldados imperiais A questão é Como Conseguir uniformes E elmos Tem lugares Que um homem Pode comprá-los Mas indivíduos Que lidam Com tais bens Não são Do tipo Que você conferir Seus segredos Seria mais prudente Eu acredito Encontrar O que você Precisa Via meios tradicionais Dos corpos De Seus Donos Seus mortos A área fortificada Antes de Castrocentre Nunca Falta Patrulhas Imperiais Precisamos De três Conjuntos Um pra cada Membro Do time de Infiltração Big E você Quando você Tiver o que você Precisa Por favor Retorne E me Permita Inspecionar Ok Isso aqui Também Deve ter a ver Com a quest Principal Você tem As leituras Excelente Aqui Deixa eu ver Os números Sim Quatro Desses cristais Deve Ser adequado É Apesar De que eu Peço Porque Não Precisamos De seu poder Obrigado Luceres Ah Arma Pra mim Eu nem foquei Em conseguir Arma Então Bem vindo A uma arma Nova E Não tem quest Nova Do Cid Então precisamos Pegar isso aqui Na mesma área Droga Bom Mas Ainda bem Que eu Fui E fiz Essa quest Imaginando Que era a quest Principal Que eu podia Pegar duas Ao mesmo tempo E Vamos lá Tem alguém Acho que fazendo Quest Principal Enfrentando Plasmoide Deve ser Vamos ver Preciso dar um perdido Nesse Mix Não me viu Beleza Aí acho que eu tenho que enfrentar Aqueles mesmos soldados Que eu Já tive que enfrentar E Pegar o uniforme Podia dizer Tudo de uma vez Já que eu estou Na mesma área E tem um feit Que bom Teu mood pop Ah me viu Filho da mãe Então Vou cortar Essa batalha Ok Aí vamos lá É No mesmo lugar Mesmo cara Vamos lá Fora de Okas Bom Acho que dá pra enfrentar Um de cada vez Embora eu nem precise Mostrar Né Mas vamos lá Já que é Obrigado pela quest principal Não Vamos Só mostrar mais um Deve ser a mesma coisa Todos É Tem São tipos diferentes Não vale a pena Mostrar todos Eu acho Tem um feit aí Que não vai acabar Tão cedo também Bom Cortar essa batalha Ok Próximo Tem um aqui Fora do feit Eu preciso usar mais esse aqui Espiritismo Tink Que causa Mais dano É bem fácil Esses caras Eu devia ter guardado Essa batalha Né Mas Foi realmente Bem rápida Vamos ver Ô você Vem cá Isso Sai de longe Sai de parte desse feite Enfrenta esse cara Fazer um corte Beleza Só preciso Enfrentar mais dois Só que Cada um Tá me dando Uma coisa Mas não tem problema Aqui eu ainda preciso Ah Não sei se é só enfrentar Qualquer um Serve Mas Tá indicando Como batalha de quest Então Deve servir Né Mas eu já consegui É almost Falta uniforme Dois uniformes Beleza Tem um cara Que ressurgiu E Tem outro Aqui E Estão lutando Feite Tá Tá Estão lutando NPC Bom Vamos lá Mas Preciso evitar O Soldado Normal Opa Alguém me viu Espero que Ah não Ah não Cara Que que você me viu Filha da mãe Bom Cortar isso aqui Ok É Tem dois Aqui Então Isso aqui Deve ser Bem rápido Aproveita e mostra Armadura Magic Pack Isso aqui Em três mãos Não deve demorar Ah Pera aí Ainda falta Um uniforme Não sei porque Eu pensei que Tá Ah não Então O jogo Não tá Diferenciando O que que é Quem te dá Uniforme Quem te dá É um Mas simplesmente Marcando E você precisa Matar Todo mundo Por isso que ainda Tá faltando um Bom Vamos acabar Com esse feite Aqui Então Nossa Virou bagunça Agora Virou bagunça Nossa Tô apanhando Agora que eu vi Uau Ah Nossa senhora Vou morrer Deixa eu fugir daqui Deixa eu fugir daqui Ih Vou de pau É Deu um perdido Nos caras Agora vai Recupera É isso Cura É bom Ganhei É experiência Era o que precisava Ah Os outros caras Acho que Estão fazendo A quest principal Também No mesmo ponto que eu Mas facilita Pelo menos Não Juntar Muita Galera Nossa Ainda bem Que eu vi Que eu estava Morrendo Quase Que morri Falta um Elmo Uniforme Beleza Então Bora Vou voltar Ainda bem Que o cara Foi Os caras Conseguiram Terminar o Feito sem mim E ainda ganhei De experiência Sark Salark Você foi capaz De obter Os Três Conjuntos De equipamentos Espirais Danificados Como eu Suspeitava Em sua Atual Condição Eu temo Que esses Uniformes E elmos Vão atrás Suspeita Mas devem Ser consertados Se apenas Superficialmente Felizmente Eu tenho Artesões Habilidosos Entre meus Conhecidos Por favor Tome esse Uniforme Para a Guilda Dos Tesselões Em Uda E os Elmos Para a Guilda Dos Armureiros Em Linsa Lumissa Vou mandar A palavra De que Para os Dois Lugares Que Para que Eles Se esperem Fique Segurado Que sua Missão Será Mantida Em Segredo Ok Eu vou Vou Para lá Mas No próximo Vídeo Então Fica Por Aqui Obrigado Por Assistir E Até A Próxima